Mas nós marola, tira onda e deixa geral como é canto De XJ ser bolado e aquele sonata branco O cordão ouro maciço, tá pesando meio quilo Mas trezentado pigente, cabanha aqui de bandido O boné da lacosta e a camisa do Brasil O role é que se no pulso, no pé um tênis de mil Odiado de mulher, aqui nós é importante Tem patrão, tem jogador e também tem traficante Palinhando, escolha a cor, ouço parece o cardume Tem lolopa, veia bruxa e também tem lança perfume Depois das três da manhã, a censura é liberada Tem a R, tem meota e a cadana gargalhada Tô aqui com o pedão de quinta, as piranha fica louca Pede pra nós filmar ela Pede pra nós filmar ela Fazendo tudo sem roupa Ela quer mídia, cenário bonito Ela quer hospitar do lado dos amigos Ela quer mais, não importa o preço Se vai dar pra um ou se vai dar pro proclinheiro Caralho, ela quer mídia, cenário bonito Ela quer hospitar do lado de bandido Ela quer mais, não importa o preço Se vai dar pra um ou se vai dar pro bloco inteiro Caralho! Mas nós marola, tira onda e deixa geral comentando De XJ a ser bolado e aquele sonata franco O cordão ouro maciço, tá pesando meio quilo Mas trezentado, pingente e cabanha aqui de bandido O boné da Lacosta e a camisa do Brasil O role é que se no pulso, no pé um tênis de mil Odeado de mulher, aqui nós é importante Tem patrão, tem jogador e também tem traficante Barinhando, escolhe a cor, bolso parece o cardume Tem lolopa, veia bruxa e também tem lança perfume Depois das três da manhã, a censura é liberada Tem a R, tem meota e a cagando gargalhada Tô aqui com pedão de tinta, as piranha fica louca Pede pra nós filmar ela Pede pra nós filmar ela Fazendo tudo sem roupa Ela quer mídia, cenário bonito Ela quer hospitar do lado dos amigos Ela quer mais, não importa o preço Se vai dar pra um ou se vai dar pro bloco inteiro Caralho, ela quer mídia, cenário bonito Ela quer hospitar do lado de bandido Ela quer mais, não importa o preço Se vai dar pra um ou se vai dar pro bloco inteiro Caralho Tchau, tchau